Jello Beats, rola at me! O vencedor é, portanto, um jogo que promete muito. Em campo, Paris Saint-Germain. Está tudo pronto para começar a partida. A gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. Dá o toque e a bola está em jogo para você ligado na Globo. Vem do Rio Grande do Sul a arbitragem, Anderson Daronco. O Daronco apita com Rafael da Silva Alves e Alexandre Kleines nas bandeiras. Olha que jogada, hein? Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Foi opção, se apresentou, segurou. Ó, já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Posição legal na observação do Bandeirinha. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Tenta chegar, agora mais no seu jeito. Só que é duro achar caminho. Boa movimentação. O corte foi feito. Jogou para frente. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Ele vai para cima mesmo. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Faz a abertura. Boa bola na esquerda. Fez bem a jogada. Solta nele. E aí, vai levar cartão amarelo, sem dúvida. A falta bem marcada, o cartão bem apresentado. Do jeito que ele está sentindo, a chance de continuar no jogo parece ser próxima de zero, né? E aí, vai para a cobrança da falta. Bateu para o gol! Futebol na Globo aqui é a emoção. Itaú. Controlar gastos pelo aplicativo muda seu ano. Jogou para frente. O torcedor gostou da ação do zagueiro. Encostou Neymar. Meteu boa bola. Dominou e bateu! Gol! Gol! Bola para o fundo do gol! Ele tem uma qualidade e quando parte assim para cima e arrisca o chute, pode ser muito importante mesmo para o time, né? Principalmente na definição. Um jogador que pega muito bem de fora da área e que fez um golaço. Não só pela forma como ele se livrou da marcação, mas pela consciência na batida. Você vê que ele faz a curva, ele bate daquela maneira, tirando do goleiro, justamente buscando aquele ângulo. Belíssimo gol. Bola para ele. Marquinhos prendeu, brigou, disputou. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. 1 a 0. Bateu para o gol! Faz milagre! Olha a chance perigosa, a chance do gol! Viu e viu muito bem lá pela direita. Cruzamento feito para dentro da grande área. Cruzamento feito. A zaga chegou firme, tirando. Pode concluir para o gol! E o juiz está marcando o pênalti! Está dizendo, como é que você dá um pênalti desse? Você é maluco? Como é que você dá um pênalti desse? Visualmente? Fala para nós aí, Gaciba. O que é isso aí? É pênalti. É pênalti. É deslocado o jogador que está no ar. E rola amarelo para ele. Cartão amarelo clássico, né? Que o árbitro não precisa nem pensar e nenhum jogador tem coragem de reclamar, né? Lance muito claro de advertência. Pé direito da bola! Para o gol! Tocou consciente, olhou, esperou o goleiro e mandou para o fundo do gol! E o que era complicado, agora fica um terror! A gente brinca de vez em quando, né, cara? Quando você está ganhando, cansa menos do que quando perde. Se não toma o gol, ainda continua o tempo daquele jeito lá. Não cansa. É, aí tomou o gol, caiu. Claro, e é lógico que é um cansaço emocional, né? É um cansaço mental, não é só a questão física. Recebe! E vem com perigo. Olha que boa bola nas costas da zaga. Jogou a bola para o campo de ataque. Boa movimentação. Vai prendendo bola, não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora, talvez. Eles estão querendo jogar muito bonito, entrar com a bola dentro do gol. O gol conta do mesmo jeito. O que importa é a bola entrar. Se não chutar, ela não entra. E vai começar outra vez na defesa. Perdeu o lance. Lá vem bola para dentro da grande área. Faz o lançamento para o campo de ataque. Dá até para bater para o gol. Agora tenta sair no toque. Thiago Mota consegue se ajeitar ali e fica com a bola. Olha que jogada, hein? Para fora! Termina o jogo! Tchau! 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 Tchau!